Mesmo que você me negue, se eu vejo Que tranque a porta, eu fico no despenso Eu vou te amar, eu vou te amar Feito cachorro sem rumo na rua Tô desprezado e a culpa é a sua Eu vou te amar, eu vou te amar Nessa retranca a gente vai vivendo Se fala em serviço tá tudo doente Eu vou te amar, eu vou te amar Qualquer defeito tento melhorar Mas minha caixaça eu não posso largar Eu vou te amar, eu vou Eduardo Leão também é forró E bora! Mesmo que você me negue, se eu vejo Que tranque a porta, eu fico no despenso Eu vou te amar, eu vou te amar Feito cachorro sem rumo na rua Tô desprezado e a culpa é a sua Eu vou te amar, eu vou te amar Nessa retranca a gente vai vivendo Se fala em serviço tá tudo doente Eu vou te amar, eu vou te amar Qualquer defeito tento melhorar Mas minha caixaça eu não posso largar Eu vou te amar, eu vou Eu vou te amar por toda a minha vida Só não vou trair meu corpo de bebida Podemos viver em tripla união 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 Eu vou te amar, por toda a minha vida Só não vou trair meu corpo de bebida Podemos viver em tripla união Eu vou sem a cachaça, aguento a coração Eu vou te amar por toda a minha vida Só não vou trair meu corpo de bebida Podemos viver em tripla união Eu vou sem a cachaça, aguento a coração Podemos viver em tripla união Eu vou sem a cachaça, aguento a coração